E de câmera, uma mão em cima, outra embaixo, e aí, se eu quero ganhar, juntar tudo agora. Vem que a gente trabalha isolado, primeiro só a posterioridade, depois só a natação. Se eu junto agora com flexão, como é que fica? Flexão, rotação interna, e essa minha mão aqui, posterioridade da tíbia, então eu vou fazer isso, e volto. Rotação interna, posterioridade da tíbia e flexão, porque eu vou trabalhar esse barulho. Isso aqui é muito legal para a mecânica, ajuda muito. Aí, agora eu quero trabalhar o movimento contrário, extensão. O paciente, ele está em pé, ele anda, tudo com uma semiflexão, ele tem dificuldade de estar extensão. O que é que eu devo trabalhar com ele? O que é que vem associado a ele? Lantariedade e rotação externa. Eu posso trabalhar, por exemplo, isoladamente a lateralidade da tíbia. Posso trabalhar isoladamente a rotação externa da tíbia. E depois eu posso associar com a extensão. Como é isso? Eu venho aqui em 90 graus. Antes eu estava fazendo como? Rotação interna e flexão. Agora eu vou fazer o movimento contrário, rotação externa e extensão. Rotação externa e extensão. E fico mobilizando aqui. Estou reeducando essa articulação. Tudo bem? Ou não? Certo? Então, vamos treinar o seguinte grau. Lateralidade interna e externa. Aí, manualmente, anterioridade e posterioridade da tíbia. Que é que eu vou testar mesmo aqui. Certo? Rotação interna e externa. E depois junta com esse movimento. Dá pra gravar tudo isso? Eu vou passar em cada vez. Pode ser? Amém.